Então galera, vim trazer um vídeo aí super legal pra vocês, como é que eu fiz o sistema de filtragem pra esse aquarinho barra aquaterrário, né? Uma improvisação, né? Que foi até pra nossa salamandra, né? Que por sinal tá ali atrás, ó. A caldinha dela tá aqui, ó. Tão vendo? Daqui a pouco talvez ela se manifeste. Eu acabei de ligar o aquário agora, então ela ainda tava dormindo, né? Então daqui a pouco ela começa a passear por aqui. Bom, como vocês estão vendo, a água do nosso aquário aí da salamandra tá bem cristalina, né? E eu fiz uma filtragem muito, mas muito barata, tá? E simples, que vocês podem tá fazendo aí na casa de vocês com tranquilidade, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a movimentação que eu fiz ela gerar, que é essa daqui, ó. Então esse aqui é um filtro interno, bem improvisado mesmo, tá, galera? Ela gera uma movimentação maior, porque eu coloquei ela pra ficar batendo bem ali no tronco. Então eu não queria uma movimentação tão forte assim, pra justamente, pra não incomodar muito a salamandra. Então eu deixei dessa forma aqui, batendo ali no tronco. Que por sinal, ela passa boa parte do tempo dela escondida ali de baixo. Ela gostou dessa movimentação, vai entender, né? Esse aquário aqui é um aquário específico. E vocês podem utilizar esse tipo de filtragem pra qualquer outro tipo de aquário. Um aquário normal mesmo, tá? Até mesmo pra essa litragem aqui. É um aquário aí de 43 litros, ele tem 50 centímetros de comprimento. A largura e a altura eu não me recordo, mas eu acho que a altura tem uns 40, talvez um pouco menos do que isso. Não me lembro agora. Eu só me lembro que ele tem 50 de comprimento, tá? Então, aqui é a visão que nós temos de cima, tá? O filtro tá bem nessa região aqui. É uma visão até bonita. Depois eu vou até colocar mais algumas plantas aqui por cima, né? Pra ficar um ambiente bem bacana pra nossa salamandra. E vamos lá. A salamandra, ela tá aqui. Ela, infelizmente, vai ter que sair daqui só pra gente mostrar o vídeo pra vocês, né? Poder mostrar o filtro direitinho. Então vamos lá. Desliguei aqui o filtro, tá? Pra facilitar. Ah, Lingo, mas dá muito trabalho colocar um filtro dessa forma aqui. Pessoal, isso aqui é como se fosse um aquaterrado, tá? Então, de fato, pra gente esconder todo o filtro, pra não ficar parecendo aquele negócio muito feio, a gente coloca dessa forma mesmo. Mas em um aquário normal, as plantas, vocês podem colocar com uma ventosa grudada no vidro atrás das plantas, por exemplo. Atrás de alguma rocha, de algum tronco, tá? Aqui eu tive que deitar porque ele é muito alto. Então, como a água é bem baixinha por causa da salamandra, eu não pude colocar ele em pé colado com a ventosa, tá? Tem uns bichinhos aqui, não sei se vocês estão vendo. Tipo isso aqui, ó. É aqueles bichinhos de luz. Quando esquenta, aqui no Rio de Janeiro costuma dar muito esses bichinhos. Aqueles bichinhos que ficam incomodando, sabe qual é? Vira e mexe, alguns caem aqui dentro. O peixe passa pra dentro, né, galera? É um ótimo alimento pra peixe, por sinal, tá? Aqui eu não desligo a luz dos aquários quando isso acontece, não. Eu deixo ligado, esses mosquitinhos caem na água e os peixes maiores passam pra dentro. Uma ótima fonte de proteína aí, tá? E a salamandra é uma delas, come tudo. Se mexer nesse tronco aqui já vai dar pra trabalhar. Ó, daqui vocês já conseguem ver o filtro, né? Então, esse aqui, galera, é o nosso filtro, tá? Olha como ele é simples. Eu peguei uma bombinha que eu tinha aqui. Essa bombinha aqui, ela faz 600 litros hora. É coisa pra caramba. Vocês podem até colocar uma bombinha menor. Se for um aquário desse porte aqui, não tem necessidade pra tanto, tá? Mas é como a bombinha que eu tinha. Aí, o que eu fiz? Eu colei, tá vendo? Eu colei a bomba aqui nesse pote aqui. Esse pote aqui é aquele pote da base flora, tá? Fertilizante. Como o fertilizante acabou, eu tirei o rótulo, né? A embalagem dele toda aqui. Limpei bem. E colei a bombinha aqui. E o que ele faz? Ele vai puxar a água através do perlom. Aqui, ó. O perlom tá até meio sujinho, ó. Vamos aproveitar até fazer a troca. E aqui dentro, vamos tirar aqui rapidinho, pra evitar perder bactéria, né, galera? Aqui fica as mídias biológicas, ó. Lembra esse saquinho aqui? Tem Matrix aqui, tem uma NanoRing da Infrared. Tem Bioglass da Oceantec. Tem bastante coisa, tá vendo? Então, ele cabe bastante coisa. Vocês podem pegar um pote até maior do que isso aqui. Se vocês preferirem, caso o aquário seja grande, né? Aí, ó. Tô com o perlomzinho aqui novo já, né? Que ele já tava meio sujinho. Dava até pra usar ainda por uns dias. Mas já que a gente tá mexendo aqui, né? A gente aproveita pra trocar logo. Aí, o que a gente vai fazer, ó. A gente coloca as mídias aqui pra dentro. Coloca o perlom aqui, ó. E assunto encerrado. Vocês podem colocar, quando o peixe é pequenininho, vocês podem colocar uma telinha aqui, removível também. Que não tem problema. Até melhor, né? Quando o peixinho é pequeno. Pra evitar que ele seja sugado. Então, tá aqui, ó. É só colocar agora na água. Colocar na mesma posição. E, pessoal, esse filtro aqui, eu já o fiz. Deve ter aí mais de um ano já. E tá aí funcionando muito bem. Ele foi o primeiro filtro lá do nosso arqueirinho. Lembram? Aquele aquarinho pequenininho de arqueirinho. O arqueiro ainda continua aqui conosco. Só que ele já tá num filtro muito melhor. Porque ele cresceu. Mas, quando ele era filhotinho, ele vivia nesse filtro aí. Era esse filtro aí que tocava ele. Então, funcionava muito bem. Aí, depois, veio pra Jolini. Que é a nossa salamandra. E tá com ela aí há quase um ano já. É um filtro aí que tem tocado muito bem. Tanto que ela tá bem. Tá saudável. A água tá cristalina. E agora nós vamos esconder de novo, né? É como eu falei pra vocês. Dá esse trabalhinho aqui pra esconder. Quando, por exemplo... Quando o aquário é tipo esse aqui. Que a gente tem que esconder as coisas, né? Não dá pra colocar ainda em pé. Porque é tipo um aqua terrário. Mas, quando é um aquário normal... Ali atrás da bombinha... Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ali atrás tem ventosa, tá? Já da própria bombinha. Então, vocês podem colocar com tranquilidade ali. Colocar a pontezinha aqui da Jolini, né? Pra ela poder passear aqui por cima. A outra rocha dela. Tá vendo, galera? É muito fácil fazer esse filtro aqui. Não tem mistério nenhum. Vou adicionar essa plantinha aqui de novo aqui. Aqui, eu troco o perlão a cada 20 dias, mais ou menos. Suja muito pouco, né? Só tem ela aqui. E como tem uma quantidade boa pra esse filtrinho... Acaba sendo bem econômico. Então, eu só tenho um trabalho a cada um mês. De tirar isso que eu fiz agora aqui pra vocês verem. E trocar. Coisa aí de, sei lá, 3 minutos. Então, assim... Se for botar pra calcular, isso não dá trabalho praticamente nenhum, né? Então, é bem tranquilo. É um improviso, é claro, né? Mas, pra galera aí que tá com pouca grana no momento... Pode pegar um frasco de plástico de alguma coisa, né? Botar uma bombinha acoplada ali. E assunto encerrado, pessoal. Agora, vamos ligar aqui. Ó. Ligado. Vou tentar dar aquela mascarada aqui como antes estava, né? Vamos. Ó, que beleza. Só alegria, galera. Aproveitar aqui que ela apareceu, né? Olha a nossa garotinha aqui, ó. Nossa Jolene. Nossa querida salamandra, né? Das costelas salientes. Assim é conhecida popularmente. Muito bonitinha, desinibida. Incomodamos um pouquinho ela agora aqui só pra trocar o perlô, né? Mas depois, esse aquário aqui, como eu falei pra vocês, é temporário. Nós vamos colocá-la em um aquário muito melhor. Lá no paludário. Nós vamos montar aqui na Fish Room. É um paludário bacana. Vai ser um paludário grande. Eu penso em criar salamandras dentro desse paludário, tá? Que eu acho que vai ficar sensacional. Então, eu pretendo pegar um acholote também pra colocar junto, que não tem problema. Vivem no mesmo parâmetro e também são mansos. A gente vai colocando, né? Os anfíbios que a gente pode ter. Tá? Tem que deixar isso bem claro pra evitar qualquer tipo de problema com a lei, né? E isso aí é a última coisa que eu quero ter, que é problema com a lei. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ó. Bombinha ali funcionando agora a todo vapor. Água cristalina. Daquele jeito que vocês gostam, né? Todo aquarista tem orgulho de ver a água do seu aquário cristalina. E esse aqui não é diferente. E o nosso animalzinho tem qualidade de vida. Porque dentro dessa filtragemzinha caseira nós temos mídias. Mídias boas, por sinal, né? Como eu falei ali, tem Matrix, tem Infrared, tem Bioglass. Só coisa boa. Tá comendo aqui. Joguei uma raçãozinha, mas agora por pré, só pra poder atraí-la pra cá. Ó, que gracinha. Beleza, galera? Então, é isso, meus amigos e amigas. Deixa o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.